Fala pessoal, aqui quem fala é o V e bem vindos a mais um vídeo de Street Fighter 5 aqui no canal Desbravando aqui o modo história e hoje a gente vai jogar com a Karin, então hoje a gente vai jogar com R. Mika Não lembro o que quer dizer o R ali dela Vou ver aqui, só olhar aqui um pouco aqui os efeitos de vez que eu nem sei pra que que eu olho essas coisas aqui Porque a minha ideia mesmo é dar uma concentrada aqui no Nash, pra quando for jogar no online Até porque o Ryu eu já conheço, mas vamos lá ver O que é você, Mika? Eu estou ouvindo os seus grandes desafios Oh, não, na próxima das desafios do Ciclone do Red, eu não fiz nada Ok, como nós não nos vemos, você me mostrará O que é isso, gente? Mas o que que é isso? Isso é uma grande honra Vem comigo como um prêmio Ela está para o Zangief, o que a Sakura está para o Ryu, né? O que é isso? Mr. Zangief, isso foi fenomenal, incrível! Eu quero seguir em seus passos e trabalhar para se tornar um grande desafiador, só como você Hmm, para seguir em passos, você precisa de espírito muscular, jovem Eu sei, como é que nós ambos embarcamos em uma ótima jornada de treinamento? Nós vamos se juntar com lutadores em todo o mundo, continuar a construir de espírito E, finalmente, nós conseguimos o maior espírito muscular Muscle... Espírito... Muscle... Espírito... Muscle... Espírito! Isso parece muito legal! É, no começo o Zangief era considerado mesmo que um vilão, né? Por que ele está me seguindo? Apesar de, aparentemente, ele nunca ter sido, né? Ele se juntou a Chadalu, mas, na verdade, ele nunca foi, né? Ele sempre foi um ídolo da luta livre na Rússia E, em todos os jogos Isso não tem nada a ver com você! Fantástico! Opa! Força de ataque aqui, ó! Eu vejo o único personagem aqui da CPU que meio que ofereceu uma resistência mínima, né? Mas, mesmo assim, ofereceu, né? Caramba, gente! Não sai nada! Esse é um especial que vale a pena, né? Opa! Opa! Você perde! Você, definitivamente, tem alguns movimentos! Mas, você não está perto do mesmo que o Master Zangief! Você sabe por quê? Porque você não tem a força de espírito muscular! Eu não me importo! E eu nem sei o que você está falando com esse... Muscle, o que qualquer! Isso significa, claro, que... Hum... O que é o espírito muscular, de qualquer forma? Deixe-me saber o que você descobre! Veja nunca! Ah! Rússia! Laura! Muscle, o espírito muscular! Desde o Master Zangief está procurando, eu estou positiva que isso deve ser uma coisa incrível! E essa garota, Lara, ela é uma dos amigos de Zangief do Zangief! Então, eu tenho certeza que ela já deve estar com o espírito muscular! Esta vez, eu vou ter o espírito muscular aqui e agora! O que é isso? Opa! Na PGS, eu joguei com ela também! Uma surra lá! E o cara estava com ela! Laura é um personagem que bate forte! Veio doído, você sente... O soco da mina! Ó, o precision dela me deu dois socos só! E nem foi o forte! Irei seguramente mais de dez por cento da barra! Ah, ehehehe! É isso! Preparam! Meu músculo de rosto também vai te ensinar! Vamos! Todo mundo está tão animado! A audiência e o urso! Espera! Um urso? O urso? O urso? O urso? O urso? O urso? Eu não vou deixar você arruinar o urso! Esta vez, eu vou proteger você! Estou perdendo! Mesmo tão perto, a habilidade do mestre Zongiev é o meu caminho. O mestre Zongiev? Se... Eu não acho que as minhas habilidades são desenvolvidas agora. Deve ser um mangá aqui, né? Pegaram um mangá e transformaram em um anime e você está assistindo agora. Quando você está lá, você se torna desesperado! O seu espírito estava burning hot com patras! Burning hot espírito? Oh! É certo! a fusão de músculo e espírito! Isso é o espírito de músculo! A única coisa que você precisa agora é continuar o treinamento de músculo até que você seja o melhor Nunca! Músculo! 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 O Zongiev está bem simpático! Nós dois temos um comandos em espírito de músculo! Vem! Eu sei que você é mais do que um homem! Tem um semblante assim de cara que é herói mesmo, né? Músculo! Músculo! Eu vou... Eu prometo! Eu vou fazer o meu melhor! É por essa razão! Eu vou viajar o mundo e ensinar sobre o espírito de músculo! Agora! Vamos construir um músculo! Hum... Não, obrigada! Eu não acho que há qualquer coisa que eu posso aprender de alguém tão apaixonado como você! Você é... Bossy? Hum... Mas... Você não estava ouvindo o que eu estava dizendo agora? As palavras! E a paixão! E a grandeza do mestre Zongiev! Não! Eu só pensava que você estava gritando muito sobre nada e me perguntei! Eu estava tentando ser bom por te ajudar! Por que não estamos para fora? Apenas se espere! Quando eu venho, promete-me que você me deixe alone! Você tem algumas raízes! Mas isso não vai me manter a dor de você! Não me desestimem! Depois que isso está terminado, você vai ter visto ou parar! O que você disse? Não acta tão arrogante! Você escolhe uma luta com mim? Arrogante? Eu trabalho aqui há mais tempo que você estava em casa! Você vem e acta em todas as boas! E aí, o Load denuncia que terminou aqui mais um modo história, né? Foi bem cômico esse também! Bem pessoal, para quem ficou até agora, meu muito obrigado! Se você gostou do vídeo, deixe seu like! Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo! Falou! Tchau! Tchau!